Alô você meu amigo, você minha amiga, muito obrigado aí pela audiência, olha hoje a gente vai entrar em cada polêmica aqui no programa, pelo amor de Deus, então vai dando a sua curtida aí, compartilha com seus amigos, gostou ou não gostou, no final do vídeo você coloca o like ou o dislike, isso tudo ajuda muito a gente porque os algoritmos dessas redes sociais entendem que quando você compartilha, quando você discute o assunto, é um assunto importante pra você, tá? Deixa eu falar aqui sobre um filme, o impressionante é que esse filme ele virou a maior polêmica no último final de semana e permanece, continua a repercussão principalmente no âmbito de Polícia Federal, Ministério da Justiça, agora o impressionante é que esse filme, ele é de 2017, 2017, como é que pode um filme de 2017 só começar a dar bronca, só começar a dar repercussão agora, aí você até poderia dizer coisa da pandemia né, viram agora né, não sei, não sei, eu lembro pra vocês que aquele outro filme daquela senhora que se diz rainha, aquele filme em que tinha uma simulação com um garotinho na época, era a época das porno chanchadas, ninguém prestou muita atenção não, passou depois quando, inclusive as situações criminais estavam prescritas, é que começaram as repercussões pra você ter uma ideia, aquele negócio é tão sério que pela nossa legislação, nosso código de processo penal, se você colocasse ao pé da letra, era uma situação que na hora da filmagem, ligavam pra polícia, era prisão em flagrante viu, prisão em flagrante, não tem menor dúvida disso, a menor dúvida disso, devido às circunstâncias similares que hoje acontecem e você acompanha todos os dias aí pelas emissoras de televisão e pela internet, tá, mas o que eu queria colocar pra vocês é essa situação aqui ó, o ministro da justiça tá pedindo providências, o filme é esse aqui, é o como ser o pior aluno da escola, um filme baseado num livro de Danilo Gentili e recebeu na época a classificação indicativa de 14 anos, aí vamos lá na notícia aqui, vamos lá, o ministro da justiça Anderson Torres informou ter pedido a vários setores que tomem providências cabíveis contra o filme, como se tornar o pior aluno da escola de 2017, devido ao que ele descreveu como detalhes asquerosos na produção, embora a obra é baseada num livro do Danilo Gentili, teria sido lançada há cinco anos, uma cena com Fábio Pochá e a situação ganhou as redes sociais neste final de semana. Presta atenção, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá, o que aconteceu, até porque o pessoal começou a filmar da tela e começou a fazer uma progressão nas redes sociais da situação, justamente a questão que é polêmica e acredito eu que como começou isso no final de semana, provavelmente alguma escola ou algumas escolas levaram esse filme pra discutir, aí o negócio é aquela história, né, botaram fogo e era um pavio e agora tá explodindo. Calma, calma, meninada boa, que isso? Vocês são amigos, amigos, obrigam. Se não esquecer isso tudo, deixar isso de lado, a gente esquece o que aconteceu. E em troca, vocês batem uma punheta pro tio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Cara, que absurdo. Como citou nove horas na escola, no Netflix? O mais impressionante desse filme é que algumas pessoas que costumam combater esse tipo de situação. E eu vou colocar aqui, vou incluir o pastor e deputado Marco Feliciano. Em 2017, ele tem uma postagem em que ele afirma que o filme é bom, que é isso, que é aquilo outro. Agora há pouco na internet, ele postou que apagou o que ele tinha escrito em 2017, disse que deve ter ido atender um telefonema, que reviu a situação e que achou realmente uma situação absurda. Pode um negócio desse? Será que é verdade mesmo? Ou porque neste momento houve a repercussão? Ele não viu o filme? Ele não leu o livro? Esse tipo de fenômeno, vez por outra, acontece no Brasil. Mas você viu aí o trecho. Você já vai comentando e me dizendo o que você acha dessa situação. Inclusive, de novo, outra vez, mais uma vez, é mexer com o aluno. Lembrando que esses mesmos autores, eles recentemente, inclusive, eu estou falando recentemente antes de 2017, tá? Antes de 2017. Nós tivemos também situações que beiraram o Código de Processo Penal no que se refere à proteção à religião, a figuras que são queridas na religião católica, na religião cristã, como, por exemplo, dois eventos de final de ano, e que essas mesmas pessoas colocaram nesse mesmo canal, que a gente paga para assistir, aquele filme que falava mal de Deus, de Jesus Cristo e até Maria. Inclusive, uma verdadeira esculhambação para as pessoas religiosas, né? E eu fiquei até pensando aqui, se fosse com outra religião, se fosse com outra religião, estava lá o Ministério Público, é para você, para você, Ministério Público, essa é para você. Se fosse outra religião, estava o Ministério Público, a Justiça. É ou não é? Ou eu estou errado? Eu estou errado. Agora, as coisas estão acontecendo absurdas e, infelizmente, a nossa querida cidadã que segura a balança, ela está pendendo para um lado. A Justiça não está somente cega, ela está parcial. Está muito claro isso. Isso é muito ruim no regime democrático. Justiça parcial que não interpreta a lei como deve, ou então tem três, quatro interpretações da lei quando convier. É o caso da soltura dos bandidos desse país. Além dessa postagem aí que aconteceu no final de semana, com referência a esse filme aí, que, sinceramente, eu acho grotesco, mas depois eu vou emitir a real sobre essa situação. Além dessa situação aí, saiu, por exemplo, uma coisa que eu vivia dizendo e saiu em real. A refinaria de Pernambuco, a refinaria Abreu e Lima, que está no centro, no olho do furacão da Lava Jato, e de outras operações, não apenas a Lava Jato, mas de outras operações, ela deveria custar cerca de 19 bilhões de reais, que já é um valor altíssimo. Chega a ser maior do que uma das maiores refinarias do mundo, que é uma indiana. E com uma produção não tão grande quanto esta refinaria. Mas 19 bilhões. Terminou em 101 bilhões de reais. 101 bilhões de reais. E aí quando eu falo que a justiça está cega e ainda está pendendo para um lado, quando eu falo isso, eu queria dizer para vocês que nesse processo todo, o Ministério Público, a Justiça, em diversos estados, em diversas instâncias, diversos tribunais regionais federais, não foi só o de Curitiba, tá? Foram fechados os acordos para a devolução desse dinheiro. E o sujeito, que ganhava salário, era só esquema de um partido, ele era diretor de não sei o que do partido e tinha o esquema dentro da Petrobras. Esse pessoal devolveu dinheiro. Devolveu dinheiro. Dinheiro roubado. As empresas que construíram, que fizeram, admitiram que roubaram. Tiveram que fechar a delação, tiveram que devolver dinheiro. Aí depois dessa confusão toda, chega a justiça e diz, não, é todo mundo inocente. Não, a justiça não tinha condição de fazer isso. Não tinha condição de dizer que todo mundo era inocente. Aí o que a justiça fez? Simplesmente a justiça pegou e anulou. Anulou. Primeiro, caiu o negócio da terceira instância, da condenação, que eles várias vezes tinham votado que era dessa maneira, interpretaram a Constituição diferente, uma coisa assim absurda, porque a Constituição não mudou, mudou a opinião do juiz, ou seja, do ministro, que foi um caso lá do Supremo. Absurdo. E depois eles anularam. Disseram, não, não deveria ter sido Curitiba. Deveria ter sido Brasília. Erro de jurisdição. Aí tem que começar tudo de novo. Como tem que começar tudo de novo e justiça tem prazo? Acabou. Acabou. E você tá tendo bandido candidato aí. Um monte. Um monte de bandido candidato. A culpa é minha. É sua, eleitor. É sua. Agora é o seguinte. Vota em bandido quem quer, né? Se ilude quem quer. Me desculpa aí, tá? Vota em bandido quem quer. Outras manchetes sobre esse caso. Tá aqui o pronunciamento do próprio Danilo Gentili, que é o autor do livro, tá? O Danilo é o autor do livro. Tá? A cena é com o Pochá. Olha aqui. O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista. Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento veio forte contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Sigo rindo, diz ele aqui. Eu tenho aqui uma postagem. Olha aqui. Essa aqui. Deixa eu só atualizar aqui pra você ver. Isso aqui começou a confusão. Tá? Esse cidadão aqui, inclusive, como teve um perfil que é muito forte, que é aquele perfil Brasil Paralelo. Esse perfil pegou e publicou, tá? Ah, meu amigo, aí foi como eu disse pra você. Acenderam o pavio, viu? Tá? O perfil publicou o vídeo que o cidadão tinha colocado. Quer dizer, retuitou, né? Teve o Twitter, aí retuitou. Aí copiaram, botaram também no Instagram, jogaram pro Facebook e logo começaram os pronunciamentos oficiais. Vejam vocês. Quem é que estabeleceu a faixa etária? Esse outro Twitter. Vem aqui, ó. É isso mesmo. É o Twitter do Ministro da Justiça. É o Ministro da Justiça. A faixa etária pra cada obra é estabelecida pelo Ministério da Justiça. Tá? Então existe a entrada da obra artística e o Ministério da Justiça, lá pelos idos de 2017, né, autorizou pra 14 anos. Autorizou pra 14 anos. Esse filme tá lá, já teve em cinema, ninguém falou nada. Aí agora explodiu. Aí diz aqui o ministro Anderson Torres da Justiça. Assim que tomei conhecimento de detalhes asquerosos do filme, abre aspas, como se tornar o pior aluno da escola. Atualmente em exibição na Netflix Brasil, diz o ministro da Justiça, determinei imediatamente que os vários setores da justiça adotem providências cabíveis pra o caso. também a ministra dos Direitos Humanos da Cidadania e Direitos Humanos se pronuncia. Recebemos inúmeras mensagens com manifestações de indignação com as cenas do filme como se tornar o pior aluno da escola, que foi produzido no ano de 2017. informo que já na data do 12 do 3, ou seja, no sábado, viu, ela tá colocando aqui, porque o negócio pegou fogo mesmo no domingo, mas ela já tá colocando aqui que no sábado terminei a Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente, também a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que apurem os fatos e tomem as providências cabíveis. Então você tá vendo que a repercussão é muito grande e a gente espera que essa situação ela seja esclarecida de uma maneira que possamos ter essa questão da faixa etária bem ordenada. Olha, isso não é desse governo, não é do governo anterior. Esse negócio tá meio troncho no Brasil, tá? Então é preciso se colocar exatamente. Você, por exemplo, você acha que esse filme, com esse trecho, com esse tipo de situação colocada, esse filme poderia ter a faixa etária pra 14 anos? É tranquilo. O menino, a partir de 14 anos, já sabe o que é isso. Não precisa ter censura. Você também pode achar que isso não é arte, que isso não deveria nem existir. E lembrar que esse tipo de filme era financiado por nós. Exatamente. Tem um monte por aí. Tem um monte por aí, tá? Financiado por nós. Tem um, inclusive, que é um filme. Eu chamo a atenção das entidades de direito das mulheres. Esse filme é um filme que, supostamente, quer trazer a beleza da mulher de tal lugar, de cada estado. Tem daqui de Pernambuco, tem do Rio de Janeiro, tem de São Paulo. Supostamente. Esse filme, ele foi patrocinado pela tal Lei Rouanet. Patrocinado. Teve dinheiro, inclusive, da agência oficial de filmes. Só que ele é um filme grotesco. Na realidade, pelo que eu observei, ele não quer exibir modelo. Quer exibir mulheres seminuas. Inclusive algumas em situações vexatórias. Difícil nós pagarmos esse tipo de situação com o nosso dinheiro. Voltando em como ser o pior aluno, né? Que é essa situação, essa nova bronca. Esse trecho deveria ter sido censurado, retirado. Esse trecho, ele anularia a faixa etária para 14 anos? Responda para aí, para mim. Você pode comentar, tá? Eu, depois, com muita atenção, vou ler os comentários de vocês. Dá uma olhada. Tá louco, eu te falei que era melhor estudar a pena. Você não falou nada. Como assim não falei? Se não fosse culpação, eu não estaria aqui agora, amor. Calma, calma. Meninada boa. Que isso. Vocês são amigos. Amigos. É horrível. Vocês não esquecer isso tudo? Deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu. E, em troca, vocês batem uma punheta pro tio. Meu Deus do céu. O quê? Nem Fernando. Isso, o preconceito nessa cidade. Meu Deus do céu, cara. Gente, é super normal. Vocês tem que abrir a cabeça de vocês. Cara, que absurdo. Pode ser um momento de retrógrada? E aí? Você não tá pensando? Eu não sei. Como se tornou a pior aluna da escola, no Netflix? Não te coloquei nada. Você não me colocou. Quem pediu pra eu vir aqui junto com você? Eu, mas é pra me ajudar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não, não. Você acha que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A educação também acontece. Isso, praticamente, uma semana, ou na mesma semana, daquele pronunciamento do ministro da Educação, Milton Ribeiro, quando teve um encontro com as merendeiras. Acompanhe. Nós não vamos permitir que a educação brasileira vá por um caminho de tentar ensinar coisas erradas para as crianças. Nós queremos que as crianças... Coisas erradas se aprendam na rua. Dentro da escola, a gente tem que aprender o que é o caminho bom, o correto, o civismo, o patriotismo, as coisas certas. Eu quero cuidar das crianças. Não vou permitir, enquanto eu for ministro, que ninguém violente a inocência das crianças nas escolas públicas. Não vou permitir isso. Isso é um compromisso do nosso presidente. Tem esse negócio de ensinar. Ah, você nasceu homem, pode ser mulher. Respeito todas as orientações. Uma coisa é respeitar. Agora, incentivar, aí é um outro passo. Eu respeito, tenho dito isso, mas nós não vamos permitir que crianças de seis a dez anos, um professor chegue na sala e diga que se ele nasceu homem, se quiser ser mulher, ele pode ser mulher. Isso eu falo publicamente mesmo. Por isso que meu processo já está lá no STF. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não tenho compromisso com o erro. Bom, eu sou do tempo. Eu prometi que iria falar sobre esse assunto. Eu sou do tempo que quem falava sobre essa questão de você ser abusado, de alguém chegar perto de você e tentar abusar de você, o que era certo, o que era errado, quem chegava para mim para falar era meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Aliás, minha mãe tinha uma preocupação muito grande quanto a isso. Eu me lembro. E eu tenho um grande privilégio porque eu tenho os meus pais vivos ainda hoje. Eu saía para a escola, ela comentava comigo sobre essa situação. Se quiser fazer isso, se quiser pegar assim, não sei o que lá. Falava muito abertamente comigo. Muito abertamente. E eu tenho o maior orgulho dos meus pais porque uma das coisas que meus pais souberam me dar foi a educação. Eu tenho muito orgulho, muito respeito por conta exatamente dessa situação. Me deram a vida e ainda me deram uma educação que eu considero maravilhosa. Não apenas a mim, mas também meus irmãos. Todos eles tiveram esse tipo de educação por parte dos meus pais. Agora, aí chega de repente um filme e tenta colocar essa situação. É positivo? É negativo? O que você acha? Eu acho que está faltando para o Ministério da Justiça colocar regras claras para esses streamings. Eu, inclusive, já abordei esse assunto num programa meu da televisão com políticos ligados à situação. Políticos que estavam falando exatamente de filmes que supostamente eram inocentes e, de repente, o pai se vê num shortinho, numa calça curta com uma situação que não é para criança daquela idade. Eu mesmo já me vi. Você sabe. Olha, você pega, por exemplo, Netflix, Prime Video, esses streams aí, os mais famosos. Eu, inclusive, tenho eles. Tenho eles. Então, quando você coloca naquela área infantil, você acredita que o conteúdo, ele não vai fazer mal ao seu filho, não vai prejudicar, não vai gerar um tumulto na mente da sua criança. Mas não é isso que está acontecendo, não. Não é isso que está acontecendo, não. Hoje, você tem desenho animado que fala de coisa, meu amigo, desenhinho. Você está olhando assim, eu já fui pego em tipo de situação que tive que rapidamente desligar a televisão na frente de criança. na frente de criança. Então, é preciso colocar claramente essa situação. Se você conversa com seu filho, um episódio desse aqui, se você vai ver, vai ver com seu filho, vamos ver isso aqui. Isso aqui é uma bronca pesada, meu filho. Vamos lá, vamos ver. Ou com a sua filha. Vamos lá, minha filha. Isso aqui é uma bronca pesada. Vamos ver, né? Aí você vai conversar com seu filho e vai dizer, ó, cuidado com isso. Isso pode acontecer mesmo. Existe, né? Talvez você vá por essa opinião. Talvez você ache que isso não deve nem estar em plataforma de streaming. Talvez. Até porque o pessoal que fez isso aí é o mesmo que diz que Jesus era aquilo, aquilo outro. Deus era aquilo, aquilo outro. Maria era aquilo, aquilo outro. Aliás, duas vezes. E não tomaram providência. Estão falando agora que vão fazer alguma coisa. Também não acredito muito, não. Como eu disse, aquela rainha fez aquele negócio hoje. Se você olhar o processo penal, você vai ver que é cadeia. Tem muita conversa. Né? Aquela situação é muito pior. Muito pior. Era cadeia na época, é cadeia hoje e não deu em absolutamente nada. Começam a valer, até porque o ato foi assinado pelo presidente da república, as medidas que foram aprovadas no Congresso Nacional para tentar segurar o preço dos combustíveis e do gás nesse período tão difícil aí, né? É aquela história que eu estava dizendo para vocês. Quem assiste esse programa aqui, que a gente está colocando no ar todos os dias, sabe. Eu coloquei isso aqui para vocês. Como é que tomam medidas, supostamente, para conter a Rússia? Estão ferrando o mundo todo. A economia do mundo está se ferrando. Nesse momento, a gasolina nossa está cara? Você acredita que nos Estados Unidos está mais cara que aqui? Você pode falar, mas a Argentina está muito barata. A Argentina é uma situação completamente diferente. Se você for para o mercado, pela lei do mercado, como acontece nos países europeus, nós estamos vivendo a mesma coisa deles lá. Mas como nós somos acionistas da Petrobras? Quer dizer, somos porque, eu digo sempre para você, o dinheiro desse país é o dinheiro do povo brasileiro. Então, existe uma situação em que o principal acionista da Petrobras é o povo brasileiro. É o governo brasileiro, é o povo brasileiro. E aí, a Petrobras tem que pagar ao governo, os chamados royalties. Essas medidas que estão sendo tomadas é para pegar o dinheiro que a Petrobras paga e tentar abater no preço. Tem a questão do ICMS também, que está uma zona, né? Cada governo do estado cobra de um jeito. Tem lugar aí que... Acre. A gasolina foi para 11. 11 reais o litro. Coisa absurda. Agora, por incrível que possa parecer, nós estamos naquele patamar de Europa e de Estados Unidos. E olha, a questão da inflação descontrolou-se, né? Porque essas previsões são drásticas. Se essa guerra continua, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. É o que eu disse, eles tomam medidas econômicas contra a Rússia, só que eles têm 10% do gás e do petróleo do mundo. E aí? A questão dos fertilizantes, que é um outro problema. Agora mesmo a China está dizendo que vai liberar o estoque que tem. Que tem um estoque regulador, vai tentar dar uma ajudinha no mundo. Onde é que nós vamos parar, né? Onde é que nós vamos parar? E aí, eu queria chamar a sua atenção sobre algumas manchetes. Essa aqui. Pesquisa realizada por empresa especializada em tecnologia de localização. É aquela tontona, né? É GPS. Aponta o Recife com o trânsito mais congestionado do Brasil. Essa pesquisa terminou em 9 de agosto de 2021. Mas só foi divulgada agora. O trânsito pior do Brasil é do Recife. E aí eles ainda estão colocando lombada eletrônica. É, botar lombada pra quê? Se o trânsito é desse jeito. Coisa absurda. Continua a greve dos professores no Recife. Lembrando que o governo federal reajustou o piso em 33,24%. O piso chega a 3.845,63 centavos. Só que a prefeitura quer dar só 13,06%. E aí é aquela história, né? Como diz o ex-presidente Fernando Henrique. Assim não dá. Assim não dá. Aliás, o Fernando Henrique passou por uma cirurgia porque quebrou o fêmur. Mas passa bem. Eu tô aqui com outras manchetes. O uso da máscara deixa de ser obrigatório na França. Apesar da retomada epidêmica. É o que se comenta lá na França. Eles estão abandonando qualquer tipo de precaução. Mas houve um aumento de casos em 20%. É isso que eles estão falando. Aí tem a situação da China também. A China, por incrível que possa parecer, voltou a ter o aumento de casos e dessa vez vazou, né? É porque eles estão numa ficção. E já faz algum tempo, nós temos dois anos completos de pandemia. Dois anos. E a China vem numa ficção afirmando que não chegou a ter 5 mil pessoas mortas em seu território. Você acredita? Você acredita que na China... E agora eles estão botando cerca de 17 milhões de pessoas em contingência. É o famoso fique em casa. Será que isso funciona? Será que isso funciona? Bom, vamos começar então pela China. Vamos ver essa situação de novo na China. Tudo indica que é a Ômicron. Eles fecharam, fecharam, fecharam. Aí a Ômicron agora chegou lá. As vacinas não funcionam para essas variantes. A China registou perto de 3 mil e 400 casos de Covid-19 neste domingo. Trata-se de um número recorde desde o início da pandemia. O ressurgimento das infecções obrigou as autoridades a tomarem medidas para conter os surtos em mais de 10 províncias chinesas. Foram impostos novos confinamentos em várias cidades do nordeste do país e encerradas escolas em Xangai. Desde que o vírus foi detetado no final de 2019, a China mantém uma política zero Covid, apostando nos testes e em restrições imediatas. No entanto, as novas variantes do vírus continuam a desafiar as políticas sanitárias. Um médico que tem clínica, trata Covid, atende hospitais pessoas com Covid e vem desde o início da pandemia, o Roberto Zé Bados, ele fez um vídeo explicando ou tentando explicar essa situação da China. Olá, gente. Cheguei aqui, as minhas que trabalham aqui na clínica, falaram que a China está fechando tudo de novo. Bom, se a Omicron alcançar a China, ela vai infectar mesmo, porque o chinês não entrou em contato e o chinês fez um isolamento extremamente rigoroso, então tem um monte de gente suscetível. Já Estados Unidos, Brasil e a Europa acabaram se expondo mais a Omicron. Eu nunca esqueço os casos de Delta que não explodiram aqui no Brasil, por conta da... Na minha interpretação, essa é a minha interpretação. A constituição molecular dela era muito parecida com a da Gama. Então, por isso que não explodiu aqui, nós tínhamos um monte de gente já imunizada. Então, para a SARS-CoV-2, COVID-19, variante Omicron, tanto na África do Sul quanto no Brasil, ou até quanto nos Estados Unidos, se for a variante Omicron ou uma derivada da Omicron, isso não deve causar problema para a gente. Esses vírus pegam os suscetíveis. Essa é a minha opinião pessoal. Vamos observar, porque eu acho que... Vou ver como é que está no mundo, a gente conversa, porque eu estou cansado já de ver essa geração de pânico desnecessário. Tá bom? Vamos observar com calma e aguardar. Se for um outro vírus, que não é o SARS-CoV-2, aí é outro assunto. Porque o SARS-CoV-2, em dois anos de existência, já imunizou a grande maioria das pessoas, e também o estrago que tinha que ser feito, já fez. Na China, pode ser que eles tenham um monte de suscetíveis lá. Esse é meu raciocínio. Então, vamos em frente, que aqui no Brasil as coisas estão indo muito bem. No Brasil, Minas Gerais tirou a máscara, Distrito Federal tirou a máscara, está enfrentando o processo do Ministério Público, o Ministério Público entrou para voltar a máscara. São vários os estados. São Paulo tirou a máscara, Rio de Janeiro tirou a máscara. Há uma expectativa de novas medidas em Pernambuco a partir desta terça-feira. Vamos aguardar, vamos aguardar. Há muitos protestos. Inclusive, eu estava vendo aqui um cronista esportivo falando, olha, o cidadão toma todas as doses do mundo, ainda tem que fazer exame para ir para o campo futebol em Pernambuco? Vai não, vai não. E Pernambuco está afundando, está afundando. No momento que vocês ouviram aí, doutor Zé Balos, momento este em que as vacinas, elas são questionáveis quanto a essas variantes, a China está enfrentando isso. A China está toda vacinada, meu amigo. E lá tem que tomar mesmo a vacina, porque senão não entra no local de trabalho, não trabalha. Toda vacinada. E tanta conversa mole, tanta pesquisa idiota, falando idiotice mesmo, que não dá para entender. Não dá para entender. Vamos ver então, na real, como é que está a situação do Brasil, não? Deixa eu mostrar aqui como está o Brasil neste momento. Vamos lá. Cadê aqui? Vamos lá. Brasil Covid hoje, estatísticas. Vamos lá. Aqui ó. Novos casos aqui. Queda. Queda mesmo. Queda mesmo. Vamos na questão da mortalidade. Também em queda. A média está em 417. Entretanto, nas últimas 24 horas contabilizadas, 125. Tá? Agora, e a França? E a França? A França está querendo abrir tudo. Aliás, a França aboliu, inclusive, máscara, passaporte de vacina. Tudo. Tudo. A partir de hoje. Nesta segunda-feira, dia 14. Tá tudo abolido na França. A França que é resistente a essas situações. Resistente. Aboliu máscara, aboliu passaporte. E não é que tem protesto por lá, não. Não, mas vamos ver qual é a situação da França, nesse momento, nessa questão de tirar máscara, passaporte de vacina. Vamos dar uma olhadinha. Continua a ser obrigatória nos transportes e hospitais, mas deixa de ser necessária nas escolas e na maioria dos locais públicos e locais de trabalho em França. O governo francês decidiu pôr fim à obrigação do porte de máscara, bem como à apresentação do passaporte sanitário, acabando com a maioria das restrições ligadas à Covid-19, Apesar do país registar atualmente um aumento no número de contaminações. Quando eu comecei a explicar essa situação para vocês, eu li aqui a manchete da França e mostrei no texto que havia protesto dos chamados cientistas, os especialistas, pessoas dizendo, não, mas vai tirar a máscara agora quando teve aí um aumento de 20% nos casos? Ué, e tem evidência? Bom, eles devem ter evidência disso, né? Que houve aumento de 20% nos casos. Lembrando aí que na França manteve a máscara em hospitais no transporte público, né? No transporte, transporte coletivo. Você não precisa mais ter máscara em escola, mesmo local fechado. Tirou a máscara. Acabou a máscara lá. E não tem passaporte de vacina. Não tem passaporte de vacina. Aí você fala assim, mas será, Cardinal, que é verdade essa situação que eles estão falando? Vamos na tela? Vamos na tela? Ó, França, Covid hoje. Olha quantos casos. Você tá vendo quantos casos, não? Você viu, zero casos. A média dos sete dias, 43 mil. Entretanto, nas 24 horas que eles computaram, zero caso, rapaz. E aí, nessa segunda-feira, a abertura total sem máscara. Sem máscara. Vamos ver a mortalidade. Também queda, aqui ó. E nas 24 horas computadas, zero morte também. Tá? A média, 104. Lembrando a vocês que quando a gente parte pra falar da questão da mortalidade, é um problema danado porque tá muito mais relacionada à comorbidade. Você vai vendo que cada óbito tá relacionado a um determinado tipo de comorbidade. Outro problema sério com relação à estatística brasileira é o atraso. É o atraso. Não me deram ainda uma explicação lógica para que óbitos de 2021, 2020 ou até de 3, 4, 5 meses atrás, quando nem se falava dessa variante Ômicron, óbito de antes da variante Delta, entrar na estatística como se fosse mortalidade, vacinado, não vacinado. Isso é um absurdo, né? Isso é uma verdadeira esculhambação. Então, vou de novo pra minha tela. Você tá vendo aqui ó, boletim Covid, governo de Pernambuco. É o boletim da Secretaria Estadual de Saúde da última sexta-feira. Falando dos casos da mortalidade, foram 11 óbitos confirmados. Tá? Agora, veja só, vou grifar aqui pra você. Ocorridos entre os dias 23, aliás, 21 do 3, 21 de março de 2021. 21 de março, quase um ano, faz quase um ano. Teve morte de quase um ano. Tá aqui na relação. Como é que você pode fazer uma estatística pra dizer que ah, foi vacinado, foi não vacinado, tá? Ó, 23, 21 do 3 de 2021, do ano passado, até aqui ó, 6 do 3 de 2022. Tô grifando aqui pra você. Não tem condição. Não tem condição. Quando você vai no boletim que é obrigado a se colocar, tem a questão da faixa etária. Aí tem ó, aqui, doenças pré-existentes. Doença cardiovascular, 5. Diabetes, 4. Histórico de AVC, 2. Obesidade, 1. Doença respiratória, hipertensão, 1. Deixa eu grifar aqui pra você, ó. Aqui ó. E um ainda segue investigação. Tinha um que tinha câncer. Outro, doença de Alzheimer. E lembrou aqui que tem paciente que tem mais de uma comorbidade. Mais de uma comorbidade. Aí você acha que dá pra você, como fez o governo de São Paulo, né? Com uma estatística dessa. O governo de São Paulo publicou uma estatística dessa. Você colocar a questão da mortalidade nesse momento. Ah, é vacinado. Ah, não é vacinado. Quando você pega e coloca pessoas que morreram. Aqui ó. 21 do 3 de 2021. O que que você acha? Põe aí pra mim nos comentários. Lembrando a você as promoções da nossa loja. Você pode entrar no cardenou.com.br. Lá em loja. Clicar. Vai direto pra loja. Tem várias promoções. E também na descrição dos nossos vídeos nas redes sociais. Sempre tem o link pra loja. Nessa parceria com o Magazine Luiza. Dá uma olhadinha lá nos produtos que eu separei pra você. Eu recebi também uma postagem aqui. Sobre questão de merenda escolar. Sim, mas não é a questão da merenda escolar. Ela envolve a prefeitura do Recife. Entretanto, é a empresa que, segundo uma pessoa que nos assiste, disse... Olha, cara, eu denuncia aí. A empresa, ela trocou de nome. Ele postou aqui no YouTube. Trocou o nome. Eu não sei como é que faz isso, né? Parece que estava sendo investigada, inclusive pelaquela delegada que foi afastada, Leandro. Quando acabaram com a delegacia de corrupção. Estaria sendo investigada. E aí trocaram o nome. E aí ele diz o seguinte, ó. Eles descontam, faz um ano, uma cesta básica. Vem no salário nosso descontado uma cesta básica. Só que não estão dando a cesta básica. De novo, outra vez. Como é que pode um negócio desse, gente? Eu espero que a prefeitura do Recife dá uma olhadinha nisso. Ou então, meu amigo, dá uma ligada pro Tribunal de Contas do Estado. É mais um, né? Infelizmente, como não se coloca ninguém na cadeia, fica essa esculhambação, né? Infelizmente. Foi o que eu disse no início do programa. Eu disse no início do programa. Os bandidos estão aí, viu? Cuidado pra não votar em bandido, hein? Obrigado. Bom dia.